E aí, maravilhosos! Como é que vocês estão? É um prazer encontrar você aqui mais uma vez no canal da Clube. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo! E olha, hoje no quadro, filmes que marcaram. Pra lembrar mais um grande sucesso aí do cinema, que certamente tem um lugar marcado ali no seu coração. Na verdade, no coração de todo mundo que assistiu, né? No vídeo de hoje, vamos relembrar o filme O Silêncio dos Inocentes. Vem com a gente que tá super legal o vídeo de hoje. Mas antes, deixa aqui o seu like, vai, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com a galera. Combinado? Vamos embora! Olha, em 1981, o escritor Thomas Harris publicou o livro Dragão Vermelho. Onde ele apresentava pra todo mundo o doutor Hannibal Lecter. Um brilhante psiquiatra, mas que tinha um péssimo hábito de ser canibal, gente. O sucesso desse livro e a popularidade também, né? Do personagem Lecter foi tão grande, mas tão grande, que levaram o escritor a desenvolver um novo romance focando aí no confronto entre o agente do FBI e o próprio Hannibal Lecter. E assim, em 1981, Thomas Harris publicou o livro O Silêncio dos Inocentes, que foi aclamado pela crítica, né? E logo se tornou um best-seller. O livro conta a história de Clarice Starlin, uma jovem agente em treinamento do FBI, que é enviada para entrevistar Hannibal Lecter, o perigoso assassino, em série, com o objetivo de o quê? Obter informações, né? Sobre o outro assassino, conhecido como Buffalo Bill. Galera, a narrativa envolve uma complexa interação entre Clarice e Hannibal, enquanto ela tenta resolver o caso e capturar Buffalo Bill. Ah, mas o sucesso do livro atraiu a atenção de produtores de cinema. E em 1991, foi lançada a adaptação cinematográfica dirigida por ele, Jonathan Damme. Ao longo do processo de produção do roteiro, houve uma colaboração constante entre o roteirista Ted Taylor, o diretor Jonathan Damme e toda a equipe de produção. Eles buscaram encontrar o equilíbrio certo entre a fidelidade ao material original e a adaptação para o meio cinematográfico, resultando num roteiro que capturou ali a essência da história e contribuiu para o sucesso do filme O Silêncio dos Inocentes. Ted e Jonathan trabalharam em conjunto para capturar a essência do romance e trazer também seus principais elementos para o filme. Eles se esforçaram para serem fiéis ao livro, mantendo ali a atenção, o suspense, a atmosfera sombria, né, que caracterizavam ali a obra de Thomas Harris. E vocês sabem, né, adaptar livros nem sempre dá certo, né, e é uma tarefa nada fácil. Foi preciso fazer escolhas cuidadosas sobre quais cenas e diálogos do livro seriam incluídos ali no roteiro. Foi preciso condensar a história e ajustar ali o ritmo para garantir que o filme mantivesse o público envolvido. Outro aspecto muito importante da adaptação foi o desenvolvimento dos personagens principais Clarice e Hannibal. Taylor trabalhou para garantir, gente, que as motivações e as jornadas emocionais dos personagens fossem exploradas adequadamente, mantendo ali a complexidade e a profundidade do material original. Resultado disso são os diálogos impactantes e memoráveis, né, especialmente nas cenas em que os dois personagens interagem. Trazer à tona a intensidade dessas interações foi essencial para a dinâmica do filme. E a escolha do elenco para o filme foi um processo ali cuidadoso demais, chefiado pelo diretor Jonathan Dame e toda a equipe do casting. Eles buscavam atores que pudessem trazer vida aos personagens complexos e ao mesmo tempo cativantes. Esse processo aí envolveu a audição de vários atores, considerações cuidadosas de performances, química entre outros, né, com os outros membros do elenco e a capacidade de trazer à vida os elementos-chave dos personagens. Judy Foster foi escolhida para interpretar a protagonista Clarice Starlin, uma jovem agente do FBI. Foster foi selecionada por sua habilidade mesmo em transmitir a força interior e ao mesmo tempo a vulnerabilidade necessária para o papel. Gente, e olha como o mundo dá voltas. A princípio, ali logo no início, ela foi, ela tinha recusado o papel. No entanto, quando o diretor a abordou com uma cópia do roteiro e uma carta pessoal pedindo a sua participação, ela logo aceitou e aí o papel, né, e dedicou profundamente à personagem. Para interpretar, Clarice Judy Foster realizou um extenso trabalho de pesquisa e preparação. Gente, ela visitou a academia do FBI em Quântico, Virginia, onde estudou táticas de investigação e se encontrou, né, com agentes reais também para compreender melhor a profissão. Ela também passou um tempo ali, né, em um hospital para observar autópsias e conversou com várias mulheres do FBI para entender suas experiências mesmo. Sua atuação impressionante, a sua capacidade de trazer autenticidade ao personagem renderam a ela o Oscar de melhor atriz. Sem dizer da escolha de Anthony Hopkins para interpretar aí o icônico Hannibal Lecter, que foi uma decisão que gerou grande impacto, viu, Hopkins trouxe uma presença magnética e uma intensidade assustadora ao papel. A sua atuação convincente e arrepiante como o canibal inteligente e manipulador lhe rendeu um Oscar de melhor ator, mesmo com um tempo de tela curto. Ele aparece simplesmente ali por uns 16 minutos em todo o filme. Uma curiosidade aqui sobre o ator é que, durante as filmagens, Anthony Hopkins adotou um cachorro e o chamou de Brandy. Ele trazia o cachorro para o set e até o mencionou no seu discurso de agradecimento ao receber o Oscar. Ele disse que o cachorro ajudou a manter um senso de calma e também normalidade durante as cenas intensas. Mas é um cachorro, né, gente, que não resiste. É uma terapia conviver com um cachorro. Além dos protagonistas, outros papéis-chave no filme foram cuidadosamente selecionados. Scott Glenn interpretou o agente do FBI, Jackie Crawford. Ted Levine foi escolhido para interpretar Jamie Buffalo Bill. Gump, o assassino em série que Clarice, né, está perseguindo. E então, em 1991, estreia nos cinemas de todo o mundo, O Silêncio dos Inocentes. O filme conta a história de Clarice Starlin, uma jovem agente do FBI em treinamento, que é convocada para ajudar a resolver um caso, podemos dizer assim, de assassinatos em série perturbadores. Clarice é recrutada pelo agente Jackie Crawford, chefe da divisão de ciência comportamental do FBI. Crawford a envia para entrevistar Hannibal Lecter, um psiquiatra canibal conhecido por sua inteligência e também a sua habilidade de manipulação. Lecter está preso em uma instituição para criminosos e insanos. Depois dessa, só uma água para aliviar, gente. O motivo por trás da visita de Clarice e a Lecter é obter informações sobre outro assassino em série conhecido como Buffalo Bill. Buffalo Bill, gente, está sequestrando e matando mulheres, removendo suas peles e deixando seus corpos mutilados. Crawford acredita que Lecter pode oferecer insights valiosíssimos sobre a mente de Buffalo Bill e ajudar também a capturá-lo. Clarice começa a entrevistar Hannibal, né, esperando obter pistas sobre a identidade de Buffalo Bill. Lecter, no entanto, vê na jovem agente aí uma oportunidade para jogos psicológicos. Ele oferece informações em troca de detalhes sobre a vida pessoal de Clarice, explorando suas vulnerabilidades e sua infância traumática. Enquanto isso, Clarice segue investigando o caso de Buffalo Bill. Ela visita a autópsia de uma das vítimas e encontra uma mariposa no esôfago da vítima. O que leva a acreditar que o assassino está tentando transformar suas vítimas em mariposas. E aí ela começa a trabalhar com a teoria de que Buffalo Bill está tentando, sim, se tornar uma mulher ao criar um casulo de pele humana. Gente, que coisa estranha, né? Com base nas informações fornecidas por Lecter, Clarice identifica um dos pacientes dele como possível cúmplice de Buffalo Bill. Ela visita a casa do homem, mas chega tarde demais para salvar a próxima vítima. E aí ela encontra algumas evidências, mas ainda não consegue descobrir, de fato, a localização de Buffalo Bill. E aí, enquanto Clarice continua suas investigações, Buffalo Bill sequestra a filha de uma senadora e a mantém cativa, presa em um porão. Na verdade, no porão dele, né? Onde planeja matá-la. O relógio já está correndo para Clarice encontrar Buffalo Bill antes que seja tarde demais. E aí, no clímax do filme, Clarice, com base nas dicas fornecidas por Lecter, segue para a casa isolada de Buffalo Bill. Ela entra no porão escuro, onde Buffalo Bill mantém a sua vítima em cativeiro. Isa, e aí, o que que acontece? Clarice? Clarice enfrenta um confronto perigosíssimo com Buffalo Bill e, com a sua coragem e habilidade, consegue resgatar a vítima e matar o assassino. Ufa! Menos mal! Meu Deus! E aí, no final do filme, acaba por aí? Calma! No final do filme, Clarice recebe um telefonema de Hannibal Lecter, que escapou da prisão e está em liberdade. Ela agradece a ela por sua honestidade durante suas conversas e diz que não vai atrás dela. E é exatamente assim que o filme termina, gente. O filme termina com Clarice perseverando em sua carreira no FBI, enquanto Hannibal Lecter desaparece em meio às sombras. O silêncio dos inocentes custou 19 milhões de dólares e faturou, acredite, 272 milhões. Ou seja, fez dinheiro, né? E, na época, foi muito aplaudido pela crítica e logo foi considerado um clássico do cinema. A direção foi muito elogiada, especialmente pela capacidade do diretor em criar uma atmosfera de suspense e tensão angustiante. E, olha, as performances de Judy Foster e Anthony Hopkins também foram bastante elogiadas, tanto que ambos foram premiados com Oscars, né? Aliás, o filme recebeu sete indicações e levou cinco estatuetas. Melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. Filme incrível! Foi a terceira vez na história que um filme foi premiado nas cinco categorias principais do Oscar. Antes disso, esse efeito aí só havia sido realizado por... Aconteceu naquela noite, em 1934, e um estranho no ninho, em 1975. E você, curtiu o Silêncio dos Inocentes? E aí? Escreve aqui nos comentários, vamos gostar muito de ver a sua opinião, tá? Compartilha aqui com a gente. E não se esqueça de deixar o seu like. Vê aí, vai, tô esperando. E se inscreva também no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade e envia esse vídeo pra aquela pessoa especial. Combinado? Um beijo pra você e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! Tchau!